Aí, ele pique Titinho, o Alves é bola Aí, só tá aquele tabanzinho Isso Tu joga pra trás, tu posta e encosta, tu posta e encosta, tu posta e encosta Vigendo mais noticiar na piranha Aí Perdi moral com os amigos da boca Fiquei com ela e larguei o platão Aí, mandei essa tal vida louca Mas já mandei o dela, não vai ter o não Perdi moral com os amigos da boca Fiquei com ela e larguei o platão Aí, mandei essa tal vida louca Mas já mandei o dela, não vai ter o não Aí Ele pique Putaria, tá ligado, viado? Aí Só tá aquele tabanzinho Sim, isso Isso Baby, 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 oh Isso Tu joga pra trás, tu posta e encosta, 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 tu posta e o lixo É o lixo, faxa a preta Tiê do baile, não te salva piroca Perdi moral com os amigos da boca Fiquei com ela e larguei o platão Ai, mandei a santa ouvida louca Mas já mudou o furo, não, não, não Perdi moral com os amigos da boca Fiquei com ela e larguei o platão Ai, mandei a santa ouvida louca Mas já mudou o furo, não, não, não Perdi moral com os amigos da boca Mas já mudou o furo, não, 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 não Mas já mudou o furo, não, 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 não Hum, 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 hum Hum, 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 hum What we could've been, what we should've been If I wasn't, if I wasn't with somebody If we got a heart, it wasn't for the train I ain't just a friend, I wasn't wanna lie I ain't tryna sell a story, ain't nobody buying I don't gotta fail, I should've been Baby, I could've been I could've been more than your friend Just what you went, where to make a trip I could make a bitch, be the one I wish I should've been, should've cut a wood-haven Yeah, wood-haven Yeah, wood-haven Yeah, wood-haven Yeah, wood-haven Look at the range Janae- Lenastrlé Look at the show Look at the Prince Ha! Look at the bottle See? Lama Hafiz vo-tang 気 Alright, talk it Game ma Colocador na buceta com raiva 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 Tchau, tchau.